Tantas ilusões Neste mundo Senhor Abram os meus olhos A noite escura vem Ofuscando os meus sonhos Senhor Vem em meu favor Sei que nunca é tarde Pra recomeçar Uma luz No fim eu posso enxergar A noite toda eu choro, grito, clamo Mas sei que minha alegria Virá pela manhã Pela manhã Quando a manhã Chegar Jesus Eu vou me alegrar Me maravilhar E quando a manhã Chegar Jesus Vou te adorar A vitória me dará Tantas ilusões Neste mundo Neste mundo Recomeçar Recomeçar Uma luz No fim eu posso enxergar A noite A noite toda Choro, grito, clamo Mas sei que minha alegria Minha alegria Chegar Chegar Vou te adorar A vitória me dará Quando a manhã Chegar Jesus Eu vou me alegrar Me maravilhar E quando a manhã Chegar Chegar Vou te adorar Vou te adorar A vitória me dará Eu vou te adorar Eu vou te adorar Eu vou te adorar Eu vou te adorar Obrigado.